Só registrando, no Rio Grande do Sul nós estamos no segundo ano de implementação em todas as escolas. A base, o clara gráfico, o clara foi imposta pelo decreto em 30 de dezembro de 2020. O debate, tudo o que nós fizemos de resistência ao ensino médio, todas as audiências, tudo foram quatro anos voltando, é unânime, inclusive as universidades, a formação de professores que reduziu a formação integral e que não garante formação profissional. Nenhuma coisa, nem outra. A gente dá um improviso nas escolas, é assustador, nada. E agora, claro, os estudantes agora se deram conta, que no primeiro ano ainda era muito pouco, era pós-plandemia, então tem um movimento estudantil muito forte lá, tem um movimento do revoga no Estado inteiro. Então a gente tem muita esperança, expectativa, de saber se início, meio e fim dessa consulta. E claro, a nossa secretária de Educação, Raquel Teixeira, ela é formuladora, esse nome, isso não é. E ela, então ela está implementando, né, um movimento de escolas, comunidades, sindicatos que não concordam. E universidades, que têm grandes elaborações, especial o IGPEN, o Núcleo de Estudo do Ensino Médio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente tem muito a colaborar com a política, seminário longo que fez agora essa semana, inclusive, um vídeo em escolas, com professores. Então a gente precisa nos incluir aqui, nos escute e ajude a colocar no lugar o que a gente atende melhor, que é os institutos federais, aliado, pesquisa, formação, ensino-pesquisa e extensão. A gente acha que a gente tem a fórmula. E a nossa bancada federal está aqui com o deputado Nuno Corrêa, e o deputado Nuno Corrêa, com os federais. Deputado Nuno Corrêa, é reforçar, né, nós fizemos também no Núcleo, ele perdeu o seminário, você participou, disse, escreveu lá conosco, e a nossa ideia é que o MEC, por dentro, de fato, esse processo de colocar no lugar, esses chamadores de seminário, é algo que seja, de fato, para os estudantes brasileiros, especialmente para o público, é algo que avance, né, os institutos que eles possam contribuir para o país, com relação à vida, com relação à qualidade. Esse é o debate que a gente quer fazer parte dessa estrutura. Lá na Câmara, nós aprovamos o seminário, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, e esse seminário deve ser realizado em meados de maio, também para contribuir no debate. E, assim como no Senado, nós vamos ter também uma comissão fazendo esse acompanhamento, o debate do MEC está propondo a reestruturação desse momento. Então, vamos colocar uma participação antiga, junto com a CMTR, também a nossa entidade, também a nossa entidade, também a nossa entidade radical, também, também militantes que formam, são grandes, como a nossa senhora do mundo. Eu sou amigo da Educação, eu sou amigo da Belote, né, e a senhora sabe, a implementação do chamado MEC está de uma maneira muito atabalhoada, muito complicada, e tornou uma bomba infólio do nosso governo, que é se detruçado sobre os resultados dessa implementação. E o que eu tenho, mas eu tenho uma dúvida, que está sendo mais prejudicada, por isso é a nossa injustiça, a despedida de todos os discursos, né, do saber do resultado e como está acontecendo lá na base. Não dá para a gente focar em nenhum caso isoladamente, como se fosse um grande sucesso da implementação. Bom, a hora o MEC tomou essa decisão de fazer a consulta, nós estamos aqui, eu sou membro da Comissão de Educação na Câmara, eu estou aqui no Fórum, do Fórum de Educação do Conselho de Pernas, e estamos acompanhando esse processo de esforçamento da CMTR, de todas as entidades, e essa semana para agora já é muito importante, porque ela reacende esse desejo aí, e essa esperança do diálogo com o governo. O MEC hoje está sinalizando uma posição muito importante, que é a consulta, agora, se a gente não tiver um debate, tiver uma unidade em pontos mínimos, nós vamos ter um grande problema. E eu penso, quando eu avalizo vocês também, que essa bomba do ensino, do ensino, do ensino vai estourar na mão dos nossos diretores, dos nossos dirigentes, dos nossos gestores, quando tiver o Enem no ano com ele. Então, é uma situação bastante delicada, e pode ser ruim, muito ruim, para o nosso governo, de evitar a conta que o nosso governo é uma tragédia que não vem de agora. Então, é com esse espírito que a gente está aqui de colaborar, de contribuir com o governo, com a CMTR, porque sem educação não vamos ter reconstrução nesse país. Então, a semana se localizou. A gente discute o direito à educação de todas as pessoas, lutamos por isso, a sociedade digna, que todo mundo tem direito à educação, mas também tem a nossa pauta corporativa, a pauta da nossa categoria, para nós reeducamos, e conseguimos construir o nosso país nesses últimos anos. Nós conseguimos fazer um debate amplo, em 2006, o tempo que estamos no FUNDEB, ali, na minha Constituição nº 53, que alterou a Constituição Federal, caracterizando os profissionais de educação. Nós conseguimos um FUNDEB, que valoriza o conjunto dos profissionais de educação, e que colocou lá no Paraculmo da Constituição, que uma lei é caracterizada em seis profissionais. E isso aconteceu também em 2009, com a Lei nº 12.014, alterando o artigo 69 da NDB, caracterizando quem somos nós, trabalhadores em educação que são profissionalizados, e conquistamos, no corpo permanente da Constituição, o piso salarial e a carreira para o conjunto da nossa categoria, para todos os profissionais de educação. Por isso, também a nossa luta no Plano Nacional de Educação, para conquistar a meta 18. A meta 18, colocada em prazo de dois anos, para que o governo federal enviasse o projeto de lei de piso e carreira para os conjuntos profissionais de educação. E os dois anos foram justamente em 2016. Então, tudo interrompido nesse processo de construção coletiva, de participação social, na elaboração das políticas públicas e, entre elas, na educação. Por isso, também queremos passar ao manifesto sobre o piso e carreira da nossa categoria. E aqui estamos também com a representação da nossa categoria, que é grande. Então, eu quero convidar a nossa câncer aqui, que é o presidente da Federação de Sindicatos Municipais de Educação da Bahia, e também com a presidência do Estado do Alvo Freitas Municipais. O Huberto, que está aqui ao lado... O Huberto, que é o presidente do Huberto. O Huberto, que é o nosso presidente de Pará, o Sindicato do Estado do Alvo Pará, que também está aqui conosco. E aqui nas mãos deles, a gente pode também fazer a entrega do Huberto. A nossa federação tem os principais da educação e os estaduais da educação. A nossa federação tem os principais, a nossa educação da principal, a nossa educação, a nossa educação estadual, a gente tem a nossa diretoria, que está aqui hoje, a nossa diretoria de finanças. A FAP, no NECBEL, que é o presidente nacional, que está aqui conosco nesse processo de construção. Então, se deram os conflitos, mas é o Paulo. Gostaria muito bom dia de salvar a secretária, e dizer que, assim como a Bahia, os Estados esperam a diretriz nacional de carreira. Nós estamos vendo aí uma luta constante, uma batalha constante, pelo PIS e pela carreira. Infelizmente, agora recentemente, nós estivemos em Correntina, que foi pioneiro em lutar com ação judicial para anular a portaria do MEC. O prefeito Maguila, nós estivemos fazendo um ato em portageração, em favor do PIS, e dizendo a Maguila que ele se equivocou, propositalmente, junto com o juiz. A lei do PIS não foi revogada, ela está em pleno vigor, e a gente precisa que o MEC se posicione a favor do PIS claramente, e publique essa diretriz de carreira, para que também a gente tenha um norte no Brasil, no seu cargo. O que é verdade, você, secretária, é que eu também, que a viagem do sindicato, os profissionais de educação, na Goiás, tanto no Estado, quanto no município, que, ao longo dos anos, nós vimos nossa carreira melhorar, em decorrência dos prefeitos pagarem o PIS para quem ganha abaixo do valor instituído, e, com isso, não respeitando a carreira. Hoje, quem tem formação, e quem está na formação inicial, já se encontra. Então, você tem 30 anos de profissão e formação, já recebendo o mesmo valor. Então, o PIS e o Teto virou a mesma coisa. Então, nós precisamos, efetivamente, de uma posição do MEC que possa reordenar e dar um outro foco, uma outra dimensão, porque nós, há um tempo atrás, 2011, até 2011, nós lutávamos pelo PIS. Depois, de lá para cá, quase sempre, nós vimos estados e municípios trabalhando com propósito de que o PIS era só para quem ganhava menos. Consequência, a maioria, pelo menos, do nosso Estado, prefeituras não cumprindo o PIS e não respeitando a carreira. Nós estamos em uma situação muito difícil, que tudo ficou a mesma coisa. Então, não tem mais formação. Consequentemente, não temos mais carreira. Então, esse é o pedido que aqui fazemos em nome das entidades todas que somos filiadas à CNPE para que a gente possa ter o MEC sendo protagonista de uma nova perspectiva porque a educação básica perde sobre tudo. Deixa eu só me somar a fala da deputada Bria, são duas Brias aqui, a senhora. É. Nós vivemos em situação, a situação está gravíssima. Nós conquistamos uma lei do PIS, nós temos o leve, mas nos Estados, os governos, não respeitam. Eu venho de um Estado que a gente não consegue um PIS integral na carreira com uma judicialização absurda. Então, nós precisamos repensar porque uma lei importantíssima que não acontece na prática. Lá, no chão da escola, ela não está acontecendo mesmo, mas a gente já tem recursos do lado. Então, esse protagonismo de ter uma efetividade na lei e de punir quem não aponta, porque a gente precisa punir quem não aponta a lei por isso, então, merece uma consideração. Por isso, as diretrizes para essa carreira onde o PIS é quase igual ao teto, quer dizer, lá no fim, o doutorado com toda uma vida inteira para chegar a 30%, impondo retroativamente aos aposentados e os da antiga carreira. Então, assim, simplesmente, a vassaladora e os municípios também. Eles dizem, não, eu só tenho 30 pessoas que não ganham PIS. Eles acham que agora o PIS é o salário. Então, nós estamos perdendo o estímulo, os cursos de formação e licenciatura estão esvaziando e quem é que vai entrar numa carreira de professor e professor sem perspectiva de melhorar a sua vida e o seu salário a partir da formação. É o aposentador. É o aposentador. Exatamente. É o aposentador. É uma questão, secretário, que eu sou de melhoridade na formação e você deve parar. E soma aqui a fala de chocó.